Jesus quer te dar uma vida nova, deixa hoje Jesus te libertar, deixa hoje Jesus te curar deste vício Largue hoje a cocaína, a maconha, o crack, o êxtase, o LSD, a maconha, a cachaça Jesus quer te libertar dessa escravidão, se você está sendo escravizado Jesus vai libertar hoje essas correntes que te prendem Deixa Jesus hoje entrar na tua vida